Uma mulher foi presa no bairro Santa Luzia após a polícia descobrir que essa mulher, ela estava com dois celulares dela? Não, roubados. Vamos ver. O SIG, Setor de Investigações Gerais, prendeu uma mulher de 30 anos pelo crime de receptação. Na tarde de terça-feira, a polícia civil divulgou uma nota informando que na segunda-feira foi descoberto que um aparelho celular da marca Motorola, roubado no dia 26, estaria com uma mulher moradora do bairro Santa Luzia. E ao chegar na casa da mulher, ela foi indagada sobre o aparelho celular. Para os policiais, a mulher entregou um celular de uma marca diferente. Só que esse aparelho não era o que a polícia procurava. Mas os policiais resolveram fazer uma checagem. E ao confirmar que o aparelho celular também era roubado, a mulher recebeu voz de prisão. O celular que ela entregou era um da marca Samsung, roubado no dia 12, também na área central. Após ser indagada sobre o aparelho Motorola e os policiais indicando que o aparelho estava apontando que estava naquele local, por conta do rastreador, a mulher acabou entregando o aparelho. A mulher vai responder pelo crime de receptação. Quando indagada de quem ela teria comprado o aparelho, a mulher disse que comprou de um desconhecido. É um aplicativo de compra e venda.